Como diz alguns por aí, que me conhecem um pouco mais, diz que eu sou um idoso meio metido. E na realidade eu acho que eu sou isso mesmo, mas não tenho qualquer problema quanto a isso. Tem muitas coisas que eu não tenho tanta agilidade, mas eu me esforço um monte. E uma delas é o seguinte, eu percebi e tenho percebido há alguns anos, até porque esse é um problema que eu tenho, eu tenho o problema de ter DH, H, 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 deve ser muito grande o meu H, que para fixar as coisas na minha mente, eu preciso e sou muito visual. E eu percebi que com o advento da tecnologia, a gente ficou extremamente visual. A gente perdeu a sensibilidade de escutar, a gente perdeu a capacidade de escrever. E com isso nós fomos perdendo muito daquilo que é compartilhado com a gente. Já há tempo eu percebo isso. Na igreja que nós estamos, eu criei, assim, uma instrumentalidade que a gente vai tentar caminhar com vocês, na medida do possível, se ela for bem compreendida, né? Mas de compartilhar as pregações através do Datashow. Por isso que eu criei e desejei tanto esse painel grande. Muito mais do que só passar vídeo, muito mais do que só passar as canções, mas é compartilhar com vocês a questão de a gente poder perceber, né? Essa pregação, essa ministração através daquilo que a gente vai compartilhar com vocês. Então, hoje a gente vai dar o nosso início. A gente está melhorando, vai melhorar cada dia. Mas a gente vai dar o nosso início a respeito disso. Então, eu quero que você, por gentileza, me siga. Se possível, me ceda um tempo da sua atenção, né? Para que a gente possa construir isso. Amém, queridos? Entenda que nós, todos, somos discípulos de Jesus. Amém, querido? Todos somos discípulos. E qual é o desejo de Jesus? O desejo de Jesus é que nós sejamos parecidos com Ele. Amém? Então, aquele que é discípulo de Jesus, ele acaba sendo impresso nele as características de Jesus. Então, todo o nosso culto, todos os nossos encontros, todas as nossas reuniões, escola bíblica, tudo isso, é Jesus imprimindo em nós, através das instrumentalidades que Ele levantou, características que vão fazer com que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Por isso, que a nossa vida, ela tem que ser automaticamente transformada. Como eu já disse para vocês, hoje, eu tenho que estar melhor do que ontem. Melhor não é a aparência. Melhor é a minha resposta ao entendimento e a compreensão que eu tenho daquilo que Jesus tem revelado. Amém, queridos? Semana passada, nós tivemos um encontro maravilhoso aqui. Algo sobrenatural da parte do Senhor. Teve um momento que talvez não foi compreendido por todo mundo, porque a gente ficou tão tomado da presença de Deus, que acabamos não nos atentando, que mesmo que Deus falando com a gente, por causa da falta do microfone, nós não conseguimos entender o que Deus falou. Então, muita gente que estava no meio da igreja, no final da igreja, nem se apercebeu disso. Mas Deus usou uma pessoa para falar conosco, domingo passado aqui, tá? E o que Deus disse domingo passado? Deus disse que é tempo de transformação. É tempo de mudança. É tempo de compromisso. A pessoa viu um plumo daqueles de pedreiro no meio da igreja, ou seja, o Senhor está fazendo as suas verificações a nosso respeito, para ver se não tem nada fora do lugar. Amém, queridos? Ele disse que ele tem sondado os corações e avaliado o estado de muitos deles. A gente pensa que não, mas o Senhor sonda os nossos corações no momento que estamos aqui. No momento que estamos fora daqui, nem... Aí a coisa fica mais... Mas a gente acha que vem para a igreja e está tudo certo. Não, o Senhor está colocando um prumo para ver se a gente está... Está bem. Ele disse que ele tem ouvido o clamor do povo. Nós temos orado, queridos. Você vê que eu fiz um convite para você chegar aqui terça-feira um pouco mais cedo. Isso começou bem. Eu sempre digo assim, o importante não é como começa, como termina. Nós começamos bem a oração e a escola bíblica. Aí o pessoal da escola bíblica chegava às sete horas para a oração. Aí daqui a pouco eles começaram a não vir mais para a oração, só para a escola bíblica. Beleza? Sem oração, você não vai nem entender o que a escola bíblica vai querer passar para você. Só vai ser informação, não transformação. Então venha. Venha orar. Venha buscar o Senhor. Venha orar pelos seus irmãos. Venha orar por você. Ele diz que tem dado palavra do coração dele aos anjos, aos pastores da igreja. Mas muitos não têm dado crédito ao que tem sido pregado. Muitos têm dito que isso é de homem. Mas ele manda dizer que isso é dele. É inspiração dele para os anjos da igreja. Deus mandou dizer que é tempo de transformação. Por quê? É tempo de mudança. Por quê? Porque ele vem sem demora. Então para que eu e você possamos nos encontrar aptos para isso, nós precisamos ser discipulados. Precisamos aprender a ouvir e ser transformados, queridos. Porque quando Deus fala comigo, fala com o pastor Filipe, fala com o pastor Júlio, quem usa, o primeiro que Deus está esperando uma resposta é da gente. Não pense que nós estamos aqui só comunicando algo. Deus também está trabalhando no nosso coração. Então nós temos que entender isso. Amém? Então qual é a tua disposição de vir para a igreja? É só de participar de um culto? Ou oferecer um culto ao Senhor? Aonde você é transformado. Eu já disse e vou tornar a dizer a respeito disso. O que nos trouxe até aqui foi muito bom, queridos. Muito bom. Mas aquilo que Deus tem para a gente, o que nos trouxe até aqui não cabe mais, não serve mais. Ou a gente muda, ou a gente fica para trás. Por amor das nossas vidas, Deus nos deixa para trás. Para ver se encontre em nós um coração arrependido. E aí ele pode começar a trabalhar de novo. Amém, queridos? Então, nós estamos sendo discipulados por Jesus aqui. Todos nós. Então eu quero falar sobre um assunto. Nós falamos aqui, semana retrasada sobre vontade de Deus. Pastor Júlio pregou. Vontade de Deus. Até uma pena, ele acabou, ele tinha acho que cinco tópicos, ele conseguiu compartilhar três. Não foi possível ele compartilhar mais. Logo, logo ele está retornando. Em nome de Jesus, ele está bem. Nós vamos orar por ele. Vai ficar bom. Semana passada foi um derramar do Espírito Santo de Deus. Pastor Felipe falando a respeito do Espírito. daquilo que Deus quer construir, o que está construindo em nós. Agora eu quero falar sobre um assunto que a gente tem muita dificuldade. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Eu vou pegar o nosso irmão mais velho. Porque ele é o nosso exemplo. Amém, queridos? Ele é o nosso exemplo. Eu quero mostrar nele algo que ele deseja em nós. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, a versículo 10. Todos acharam? Se alguém não achou ainda, fala assim, aguarde um minuto que eu espero. Eu quero que todos leiam. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Abaça sua cabeça, vamos orar. Deus, aqui está a Tua palavra. Senhor, nós nos expomos e expomos o nosso coração a ela nessa noite. Fala conosco. Ministra o nosso coração e nos ajuda. Nos discipulando no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pergunta, como alguém perfeito pode ser aperfeiçoado? Como Jesus, sendo um homem perfeito, poderia ser aperfeiçoado? É que isso diz respeito aos processos que Jesus teve que se sujeitar. E por que ele se sujeitou? Para se identificar com a nossa humanidade. Ele se sujeitou a respeito do que aprendeu, pelas coisas que sofreu, para se identificar comigo e com você, quando eu e você passamos ou estamos levados a um nível de sofrimento ou de momentos de sofrimento para termos um entendimento que não estamos sozinhos. Que ao orarmos ao Senhor, Ele entende a nossa humanidade. Ele entende as nossas necessidades. Ele compreende as nossas fraquezas. Amém, querido? Eu tenho falado com você sobre a gente ser intencional nas coisas. Intencionalidade nas coisas. Eu tenho dito a respeito disso. Intencionalidade é ter consciência e ser consciente. Ter consciência do que eu preciso fazer e ser consciência que eu tenho que fazer. Eu sei que isso é desafio. É um desafio muito grande para os nossos dias. É um desafio muito grande para a gente. Mas eu quero falar sobre a gente ser intencional em obedecer. em obedecer. E olha que obedecer é uma escolha. A palavra obedecer, obediência, ela tem como a sua raiz no latim a ideia de que eu estou entendendo a respeito daquilo que eu estou escutando. Obedecer, então, é entendendo uma ideia porque eu estou estendendo, eu estou escutando e agora estou percebendo a mensagem e estou recebendo a mensagem. Então, obedecer tem muito a ver com um escutar. E eu tenho dito aqui que algumas vezes a gente tem problema entre escutar e ouvir. A gente ouve muitas coisas. Mas escutar é aquilo que transforma a gente. É aquilo que entra para dentro do nosso ser. e aplica o nosso ser, uma transformação de dentro para fora. Eu escuto o que eu preciso melhorar. Aliás, eu ouço o que eu preciso melhorar. Mas eu só melhoro quando essa verdade é escutada de uma maneira que opere uma transformação. Por isso, tem muita gente que entra e sai da igreja e ouveu um monte de coisa. Só não escutou nada. Amém? Então, nós temos que escutar. Nós temos uma cultura, a nossa cultura é uma cultura de questionamento. e questionamento gera falta de confiança. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que agir dessa maneira? desobedeça? Esses questionamentos fazem com que eu muitas vezes desobedeça. Hoje em dia, no mundo atual, nós estamos vivendo a era do relativismo. É tudo muito relativo. eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu quero estragar a tua festa com isso. A Bíblia, ela não é relativa, ela é absoluta. Por isso que tem muita gente que não está lendo a Bíblia. Hoje nós temos um déficit muito grande de pessoas que leem a Bíblia, que se aplicam em aprender. Sabe por quê? Porque ele vai perceber através da palavra que não tem o tal do jeitinho brasileiro. O que era pecado para Deus há dois mil anos atrás continua sendo pecado para Deus agora. Então, o questionamento gera desobediência. Mas obedecer faz com que a gente evite processos dolorosos na nossa vida, querido. Esse era o momento que você dizia amém. Então, vou repetir de novo. Obedecer evite os processos dolorosos da nossa vida. Amém? Lógico que essa pregação vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube. mas eu aconselho a você, que quer melhorar, quer crescer, quer virar discípulo de Jesus, que você venha para a igreja com três coisas. Com a Bíblia ou com o seu smartphone hoje, né? Porque hoje a gente não pega, fala assim, abre a Bíblia, porque de repente o camarada ligou o smartphone. Com um caderno e uma caneta. primeiro porque a gente tem que virar aquele crente de Bereia, porque o discípulo é aquele que vai ver se quem está falando está falando a verdade ou só está falando qualquer coisa. E outro, para você ter a prática dessa transformação, dessa mudança de chegar em casa e durante a semana revisar o que foi dito, o que foi falado, ir para a Bíblia, ler, reler. Porque os momentos são difíceis, que um dia eu estava ouvindo eu tenho um camarada que ele tem o meu nome, Wagner, ele é conhecido como Wagner, ele tem o YouTube e ele passou de uma live do Claudio Duarte de não sei de quanto tempo e o Claudio Duarte dizendo assim, um dia não vai ter igreja e a gente vai ser crente com aquilo que carrega. aí eu li num livro essa semana dizendo assim, que tem muita gente que aquilo que carrega leva ele para o céu, mas não traz o céu para a terra. então a gente precisa se aplicar mais. Então, obediência evite os processos dolorosos, ela pode prover proteção e consequentemente nos livrar de doença. está lá em Êxodo capítulo 15 versículo 26 que diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardare todos os seus estatutos sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os versículos. Obediência é a chave para o sucesso. Josué 1,8 diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Tem gente que quer fazer o caminho prosperar ser bem sucedido mas não aplica os princípios da palavra. Amém, querido? Você está aí? Seremos avaliados em termos da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Nós vamos ser avaliados. Mateus capítulo 5 versículo 19 diz qualquer pois que violar um destes mandamentos por menor que seja e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino do céu. Mas aquele que cumprir e ensinar será chamado o grande no reino do céu. Então obedecer os mandamentos evita processos dolorosos queridos. evita a gente passar por coisas que a gente não precisa passar e quando passar termos o favor de Deus do nosso lado. Deus não nos dará mais se não obedecermos nas pequenas coisas que Ele já nos entregou. Se a gente não consegue ser fiel no pouco como deseja que Ele nos coloque sobre o muito e aí a gente só pensa em recurso financeiro. Querido, eu queria que todo o nosso problema fosse recurso financeiro. Aí a gente ia no banco pedir empréstimo ficava endividado por resto da vida mas resolvia. O problema não é só dinheiro, queridos. Criaram uma mentalidade da gente materialista de que os nossos problemas são resolvidos com dinheiro. Eu conheci muita gente com dinheiro que poderia e desejaria dar tudo que tinha para a mudança da sua casa, da sua família, do seu bem-estar, da sua saúde. Obedecer ao Senhor não é obedecer por medo ou porque eu vou obedecer por causa de uma promessa que foi feita. Não. A gente obedece ao Senhor por amor ao Pai. por amor a Ele como o filho que não quer magoar o Pai que não quer magoar o coração do Pai. Por que que eu obedeço? Porque eu não quero magoar meu Pai. Não é por medo. Não é por causa das promessas. Não é por nada. É porque eu não quero me afastar dEle. a presença dEle a minha relação com Ele ela não é só fruto da minha obediência mas é fruto de um desejo de um anelo que me faz vencer os desejos da desobediência. Amém, queridos? Então você tem que entender que desobedecer é um pecado contra uma pessoa. E não contra a norma contra a régua contra as leis é contra Jesus. E aí a gente questiona algumas coisas que sabemos que temos que fazer e fazer certo. Agora pensa comigo se eu desejo cumprir a vontade de Deus se eu sou cheio do Espírito Santo qual é o resultado disso? obediência é esse o caminho obedecer a Deus se livrar das coisas que me afastam dEle tem gente que diz assim eu não consigo minha carne é fraca é nada é carne fraca não porque se ela fosse fraca ela estava dominada sobre o Espírito é porque ela está viva não é porque a carne é fraca eu não consigo vencer esse pecado como não? isso é desculpa para você continuar pecando eu não concordo com isso mas Jesus não mandou a gente concordar mandou a gente obedecer eu costumo dizer que se você quer ter uma vida radical não vai pular de bandjump isso é só o momento uma vida radical é entregar a vida para Jesus e seguir os mandamentos do Senhor é ser extremamente radical isso é uma vida radical queridos então obedecer é eu entrar dentro de um relacionamento com Ele sabe por que eu tenho dificuldade de obedecer? porque eu não tenho relacionamento com Ele Ele só me serve para suprir as minhas necessidades quando eu preciso agora se eu me relaciono com Ele como um pai e eu sendo filho por isso que eu falo para vocês que a gente precisa alinhar a nossa identidade como filho nós somos filhos de Deus então o meu relacionamento com Ele é o que me leva a obedecer por quê? porque eu não quero magoar o coração dele e a gente tem um pseudigano de orfandade que nos leva a ter um sentimento com Deus relativizando nossa relação com o pai porque aí você fala assim eu nunca obedeci meu pai mas sabe por que você nunca obedeceu teu pai porque você é órfão porque a orfandade não está ligada à presença está ligada à ausência emocional eu já disse eu já disse eu sou órfão de pai presente o problema não era a presença o problema era a ausência emocional e ele não construiu o que tinha que construir em mim eu era órfão então tem gente que diz assim eu não obedeço nem meu pai que eu vejo como é que eu vou obedecer a Deus sabe qual é o teu problema é que você não permitiu que teu pai celestial viesse suprir as tuas carências emocionais você está doente precisa ser curado por que que eu falo dessas coisas sem qualquer problema porque Jesus me curou então eu testemunho de que é possível você apesar de não ter um bom relacionamento pai e filho terreno você ter um excelente relacionamento com o teu pai de São então é entrar no relacionamento com ele é entender aquilo que devemos fazer muitas vezes sem compreender o porquê mas sempre pelo fato de que o pai mandou eu obedeço há muitas perguntas que vão ficar sem resposta mas a gente despeito das respostas a gente obedece agora quando isso acontece qual é o nosso problema nosso problema é que nós paramos quando não tem resposta nós paramos quando não entendemos as coisas nós simplesmente ficamos estagnados há muita gente estagnada dentro da igreja porque não está entendendo os porquê ou os praquê em vez de simplesmente obedecer não espere que Deus venha dar resposta para você espere que ele esteja com você obedecer nem sempre vai ser confortável nem sempre aliás conforto não é bíblico Jesus não disse assim vai e vai ser confortável vai ser feliz não não disse ele disse vai que eu vou estar com você todos os dias isso é verdade isso foi o que ele disse por isso obediência é concordar é concordar com o pai é desprezo de qualquer coisa e você concorda com ele por quê porque primeiro você reconhece quem ele é você sabe que ele é pai você sabe que ele está contigo e você sabe que ele cuida de você você sabe que ele não vai te deixar sozinho então essa não tem que ser um mantra que a gente vai dizer eu sei não, não é isso é convicção são verdades se lembra esclarecer estabelecer e expandir tornou claro para você porque eu sei que isso é claro porque a bíblia disse assim para mim é o que eu vou sempre falar aqui na bíblia está escrito salmo 139 ele escreveu todos os meus dias no seu livro ponto final então ele sabe de tudo Isaías 46 10 ele fez o fim antes do início antes de tudo ele criou todas as coisas e disse agora eu vou criar o vale ponto final então eu creio nisso eu estabeleci como verdades para minha vida não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus a meu respeito então eu ando na confiança daquilo que ele tem para minha vida torno claro estabeleci como verdade e caminho em cima disso tem coisa que eu não tenho resposta nem para mim até hoje tem coisa que eu estou perguntando há 29 anos mas estou caminhando por quê? porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar e eu creio nisso eu creio nisso entenda não há propósito na desobediência viver em desobediência é ser escravo todos os dias Satanás coloca enganos na nossa mente para nos escravizar quando estamos na desobediência nós estamos seguindo o oposto daquilo que Deus quer quer obedecer a obediência tem um lugar certo tem um caminho certo e tem um processo certo você sabe o que é isso daqui? alguém respondeu uma vez esta foto está na NASA a NASA é a agência nacional de pelo que é espacial está lá na NASA essa foto a gente pensa que a abelha a sua única função é fazer mel na colmeia é fazer mel na colmeia e picar a gente né esse guri vai parecer ele parece que vai ser igualzinho do meu neto é não meu neto vai parecer igual a ele bem as abelhas tem função importante na reprodução das plantas queridos realizando a polinização no momento em que elas visitam as flores a procura do néctar e pólen o mesmo gruda nos seus pelos e quando ela visita novas flores o pólen acaba caindo na entrada do órgão reprodutivo promovendo a fecundação muitas espécies dessas plantas simplesmente ou das plantas que a gente conhece simplesmente não existiriam se a presença dela pastor o que tem que ver isso com ela o que tem que ver isso com a gente queridos quem criou a abelha quem criou você você tem convicção disso mesmo porque essa foto está lá na NASA por um motivo aerodinamicamente o corpo de uma abelha não é feita para voar o bom é que a abelha não sabe disso a lei da física diz que uma abelha não pode voar o princípio aerodinâmico diz que a amplitude das suas asas é muito pequena para conservá-la seu enorme corpo no voo mas uma abelha não sabe ela não conhece nada sobre física nem a sua lógica e voa de qualquer maneira isto é o que todos nós podemos fazer voar e prevalecer a cada instante diante de qualquer dificuldade diante de qualquer circunstância apesar do que disser a abelha ela não levanta de manhã e diz assim eu não vou voar Deus porque eu não sou uma águia se eu fez errado comigo só devia ter me criado águia só devia ter me dado asas maiores corpo mais afunilado eu não vou voar porque eu não pareço com beija-flor não ela simplesmente entendeu que ela foi criada com um objetivo e está obedecendo aquilo para o qual ela foi criada por isso Efésios capítulo 1 versículo 18 Paulo está dizendo a igreja de Efésios assim peço que ele quem? Deus ilumine os olhos dos vossos corações para que vocês saibam qual é a esperança da vossa vocação e qual a riqueza da glória da sua herança no santo entenda que a obediência vai partir do princípio primeiro dessa compreensão da paternidade de que fomos criados para uma vocação para um propósito mas aí a gente fica olhando para a águia e quer ser águia porque a gente diz Deus errou comigo a gente fica olhando para a grama do vizinho e achando que a grama do vizinho é melhor do que a nossa porque fica dizendo Deus errou comigo e quando simplesmente Deus diz obedeça 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 porque muitos de nós queridos estamos andando como se estivéssemos cegos diante daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas tudo que Deus sonhou com você tudo quando eu falo tudo queridos é tudo está disponível para você toda a capacitação dele para que você conclua o projeto dele para a tua vida amém e você vai ver que você está pensando em coisas lá não para você vou falar aqui vou começar para o pessoal aqui da direita aqui para eles ser filhos e honre pai e mãe Deus tem dado a ele no ciclo da sua vida e história toda a capacidade toda a habilidade toda a potencialidade para eles serem os melhores filhos não são porque não estão buscando em quem eles deveriam buscar para ser não são porque talvez alguns pais desatento que também como pais receberam toda a capacitação para ser pais foram omissos foram ausentes fazendo com que emocionalmente eles eles tenham carência todas as mães não só receberam a capacidade de gerar um filho elas receberam todas as mãos toda a capacitação não só para a maternidade mas para ser uma mulher que faça a diferença na vida da sua casa da sua família mas ausente que estão por eles motivos não vou entrar aqui no mérito da coisa terceirizam isso então precisamos ter os olhos abertos eu errei muito eu estava hoje de manhã eu e Cristina estávamos em oração por volta das 11 horas fomos para o nosso quarto fomos compungidos pelo espírito dobramos nosso joelho cada um do lado da cama e oramos e eu tenho uma lacuna na minha história com os meus filhos Fernando está aqui não tenho qualquer vergonha de dizer isso porque essa é uma verdade que tem que ser revelada e eu digo assim uma das coisas que você vai sempre ouvir eu dizer denuncie o teu pecado não tenha vergonha de se expor as tuas falhas e eu falhei como pai falhei eu tenho uma lacuna na minha vida de ausência de paternidade na vida dos meus filhos eu era um pai presente no sentido que estava lá mas extremamente ausente nos anos da construção do caráter deles por causa da minha dependência com o álcool eu troquei os meus filhos pelo álcool eu não sei se isso faz tanto mal para ele como faz para mim talvez para eles eles já estejam curados não sei estou tentando acessar o coração deles porque agora depois um com 34 outro com 36 parece concha eles se fecham só Jesus na calça retirar uma coisa né mas o meu coração sente e dói por isso então permita que Deus abra os olhos do teu coração porque o teu filho não precisa são coisas ele precisa de você nunca troque presença por presente deixa deixa você que tem o guri deixa teu marido pegar ele rolar na grama fazer o que é isso é coisa de guri não vem você se meter mulher no coisa de guri então fica aí nascido menino tudo cheio de numitoques eu e meu neto a gente rola mesmo eu adoro quando a mãe vem pra igreja a filha vem pra igreja e eu fico sozinho com ele em casa gente rola porque ele tá suprindo essa lacuna do meu coração então pega teu filho vai empinar pandora vai ensinar ele pescar vai jogar as meninas aí as mães pegam as meninas vai ensinar elas uma mulher cheia de Deus ensina a fazer as unhas ensina essas coisas coisas de menino não tá nada escrito aqui mas Deus tá levando eu dizer quando a Fernanda não namorava a gente morava em São Paulo e muitas vezes eu saí com ela de metrô pra ir pra trabalhar pra ir pra igreja eu saí lá pra muitas coisas e a gente via algumas situações de alguns relacionamentos meio abusivos dentro do metrô dentro do trem dentro do coisa eu falava assim pra ela se um dia você namorar com alguém que te tratar assim sai fora porque se num namoro ele tá tratando assim quando você casar você vai virar saco de pancada dele quando eu me converti e eu me acertei com Cristina porque um dia eu tive que sair com Cristina pra resolver os nossos B.O. do passado pra não ficar que assim tem gente que aceita Jesus e fica tocando na cara do cidadão da cidadão o resto da vida aquilo que ele era tem misericórdia pisou no calo aponta lá o passado querido não um dia eu saí com ela e vamos resolver isso levei pra um lugar neutro pra ser esperto porque não vai querer fazer barraca aqui dentro você precisa usar da inteligência que Deus te deu e começamos a conversar e dissemos a partir de hoje nós estamos escrevendo uma nova história da nossa vida aí dentro de casa meus filhos viam eu fazendo carinho da minha esposa qual é o problema de fazer carinho da minha esposa ela é minha qual é o problema de meus filhos vendo eu beijando minha esposa ela é minha não vou fazer isso que as crianças vão pensar vão pensar que vocês são casais que vocês amam um ao outro agora dentro de casa só vem brigando é a panela voando é a vassoura correndo tem misericórdia irmão outra coisa que eu vou falar pra vocês no nome de Jesus nunca fale isso ó você parece o teu pai ou você parece tua mãe não não faz isso não faz isso queridos vai brigar com ela tá vendo tá parecido com a mãe não faz um negócio desse ou tá parecido teu pai ou chega pro filho e diz assim tá vendo você é igualzinho teu pai é porque a gente é emocionado querido só Jesus na causa a gente tem a capacidade de fazer coisa ou falar coisa que não devia então cuide-se ore para que Deus abra os olhos do teu coração porque se ele não abriu os olhos do teu coração você está andando como se estivesse cego e ele diz assim para que vocês saibam a esperança da vossa vocação precisamos entender o nosso propósito porque entendendo o nosso propósito queridos nós vamos obedecer nós vamos obedecer Jesus em João capítulo 5 30 diz assim de nada faço por mim mesmo assim como ouço o julgo meu juiz é justo porque eu não procuro a minha vontade e sim daquele que me virou agora qual é o nosso problema qual é a nossa maior dificuldade em obedecer a vocação de Deus primeiro muitos de nós não se entendem como filhos de Deus não compreendem que são filhos não tem um relacionamento último com o pai tem um relacionamento com Deus mas como eu já disse aqui o antigo testamento veio apresentar um Deus mas Jesus veio apresentar um pai eu já expliquei essa questão do relacionamento com Deus ou com um Deus o nosso relacionamento é com o pai porque quando você entende que você é filho você tem consciência disso se lembra da intencionalidade intencionalidade é ter consciência de quem você é quem você é filho agora que você entendeu que você é filho você se torna consciente da tua posição da maneira como você tem que caminhar da maneira como você tem que andar da maneira como você tem que se comportar se torna responsável responsável só vai haver satisfação no cumprimento pleno do nosso propósito não é que os dias vão ser melhores não é que a coisa vai ficar melhor mas vai haver uma satisfação em você pelo cumprimento do propósito por aquilo que Deus sonhou com você planejou com você planejou com você como filho planejou com você como esposo planejou com você como esposa planejou com você como mãe planejou pra minha vida agora nessa nesse novo ciclo que eu tô como avô você acha que Deus me levou a ser avô sem ele colocar dentro de mim tudo o que eu preciso tudo o que se faz necessário pra eu ser um avô que deixe um legado pros meus netos porque eu não quero deixar dinheiro não quero deixar graças a Deus não tenho nada disso meus filhos nunca vão brigar por herança porque a única herança que eu tenho é o carro e já tem dono tá bom não tenho nada não tenho outro dia eu tava orando a Deus eu e Cristina orando pra Deus quando eu jubilar vou morar onde vou morar e Deus nunca falou eu eu é assim eu vou falar uma coisa que Cristina não gosta muito mas Deus de vez em quando não tá querendo que eu saiba onde eu vou morar porque eu vou morar com ele antes de saber onde eu vou morar aqui eu não sei agora porque que eu vou me preocupar onde eu vou morar que quem cuida de mim é ele você tá gastando tempo à toa pensando onde você vai morar quem sabe de você sou eu tá bem querido então é ter satisfação estamos caminhando pro final mas muitos acabam tendo muita dificuldade esse texto eu quero que você abra Malaquias capítulo 4 versículo 6 Malaquias capítulo 4 versículo 6 a palavra do Senhor diz assim ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição entenda uma coisa por que ele está falando de primeiro converter o coração dos pais aos filhos o que que ele está dizendo que ele vai converter o coração dos pais aos filhos porque ele entende que Deus deu autoridade e uma vocação aos pais que transformará e operará um legado na vida dos filhos você está esperando que o seu filho se converta para você primeiro e ele quer converter o teu coração para o seu filho primeiro só que para ele converter o teu coração para o teu filho primeiro você tem que entender a tua vocação de pai não é a vocação de alguém que simplesmente gerou um filho porque a gente tem muita gente que está gerando filho por aí amém tem muita gente que já era filho vira as costas e vai embora está cheio de criança que não tem pai ainda mais no dia de hoje não quero falar mal das nossas irmãs porque vocês não tem culpa disso mas essa ideologia meio feminista que diz assim o meu corpo minhas regras essa coisa toda vai criando o filho sem uma identidade masculina vai dar B.O. é uma geração totalmente desprovida daquilo que é a vocação de um pai qual é a vocação de um pai a vocação de um pai é dar limites é dar proteção e direção pai deixa eu falar uma coisa para você isso não é obrigação da sua esposa é tua assuma seu papel a gente está terceirizando muitas coisas para a mulher daqui a pouco a mulher está trocando botijão de gás lá em casa o pastor se o Maia ensinou para a Cristina diz assim para a Cristina não precisa para a Cristina mas para as irmãs irmã quando acabou o gás lá em casa você fala assim amor o gás acabou agora tem umas irmãs que dizem de falar amor o gás acabou vai lá e troca o gás vai fazendo isso vai pagando as contas que era para ele pagar vai também desrespeitando o seu marido na hora que ele dá uma bronca no seu filho desrespeitando ele na frente dele porque é uma questão de autoridade e a gente tem que obedecer então é o pai que dá limite aos filhos da proteção e da direção e quando o filho entender isso ele vai se sentir seguro e responderá com o coração voltado ao pai porque agora ele tem entendimento da sua vocação de filho e entende e sabe qual é o seu destino e sabe quem é que cuida dele aí você diz assim mas eu não sei fazer tudo isso então vou te dar um caminho Mário Sérgio Cortella disse assim faça o teu melhor na melhor condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda faça o teu melhor procure melhorar a tua condição procura aprender procura se desenvolver meu pai foi muito bom desde o limite dele mas eu nunca quis ser igual a ele faça melhor tem gente que se se contenta com o mediano se contentar com o mediano desculpa o que eu vou falar mas é o que diz é mediocridade faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer faça o teu melhor se esforce corra atrás vai aprender coloque-se de pé como abelha que nós vimos lá atrás não olhe para as dificuldades queridos não olhe para aquilo que falta Deus nos criou com uma vocação Deus nos criou com um propósito vamos obedecer vamos dar uma resposta que venha alegrar o coração do nosso pai amém queridos Deus espera uma resposta o que ele não deseja de mim de você é isso daqui ingratidão você conhece essa história lá foi pegar carona e de repente no meio do lago o escorpião dá uma picada e ele diz desculpa é a minha natureza eu quero dizer que só haja assim quem não teve uma natureza transformada para ser um discípulo de Jesus porque quem teve uma natureza transformada ou está sendo transformada queridos não vai ser ingrato e vai ter uma vida e um desejo de obedecer ao Senhor amém seja intencional nisso é isso que Deus deseja de mim e de você para que o nome dele seja glorificado abaixo da sua cabeça olha o Senhor de repente você tem que falar com Deus Deus me leva a esse nível de obediência eu não sei o que você precisa eu sei que essa palavra falou muito o meu coração e me levou algumas vezes de joelhos aos pés do Senhor de repente você está resistindo em obedecer olha o Senhor que diz enquanto adoramos a Deus olha o Senhor se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer seguir os teus passos sem jamais me desviar se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti se a tua vontade sempre for o meu prazer o deserto então será manancial sem medidas fluirão as tuas pensão sobre mim mas que abundantes serão e eu viverei tudo o que tens pra mim na tua mesa sempre eu coberei e me fartarei do melhor de tuas mãos se a tua voz ouvir e obedecer se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer seguir os teus passos sem jamais me desviar se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti se a tua vontade sempre for o meu prazer o deserto o deserto então será manancial sem medidas fluirão as tuas pensão sobre mim mas que abundantes mas que abundantes serão e eu viverei tudo o que tens pra mim na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos se a tua voz ouvir tua mesa sempre eu coberei e me fartarei do melhor de tuas mãos se a tua voz ouvir e obedecer e obedecer você tá disposto a obedecer ao Senhor que custa amém como tava lá na música custe o que custar não coloca a sua mão no seu coração só coloca a mão no coração quem tá disposto querido não faça não faça vota com o Senhor que você não possa cumprir e aí gurita tá bom Deus nós estamos aqui ouvimos a tua voz a palavra que veio do Senhor pros nossos corações nos ajuda Deus a obedecer ao Senhor nos ajuda a termos uma vida de obediência ao Senhor obediência ao teu propósito obediência a vocação que o Senhor nos deste obediência obediência Senhor ao teu chamado nos ajuda Deus em nome de Jesus vai querido se há em nós Senhor áreas que precisam ser transformadas que precisam ser mudadas Senhor vai querido que teu Espírito encontre em nós Senhor lugar pra trabalhar encontre em nós Senhor lugar pra transformar lugar pra essa mudança Senhor em nome de Jesus eu te peço Senhor pai querido Senhor e através disso Senhor possamos então desfrutar pai querido Senhor de um tempo de comunhão um tempo de intimidade contigo através da nossa obediência Senhor Deus eu te peço isso Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus eu te clamo Senhor leva Senhor cada um de nós a um nível mais alto contigo Senhor um nível de obediência Senhor um nível de intimidade com o Senhor eu te clamo e te agradeço Senhor pela tua palavra em nome de Jesus um nível um nível de dopam deSmith den de um nível de de d um nível de